Música Hoje eu vou fazer um bolo de cenoura com farinha de arroz Aqui tem duas cenouras picadas, duas cenouras médias picadas Vou colocar aqui, liquidificador, dois ovos Vou acrescentar duas colheres de manteiga Vou acrescentar uma caixinha de creme de leite Uma xícara de açúcar demerara De 200 ml Vou cortar aqui, cortar a caixinha de leite Creme de leite, então tá aqui a caixinha de leite Creme de leite, vou botar aqui Vou dar tudo que liquidificar Vou acrescentar aqui um pouquinho de água na caixinha Meia caixinha de água Completei aqui com água Vamos bater e volto Então já bati ali, vou despejar aqui na bacia Líquido Pronto, pronto Vamos acrescentar aqui uma xícara de farinha de arroz Uma xícara de 200 ml Uma xícara de farinha de aveia Vamos mexer, a forma já tá untada aqui com manteiga e margarina E farinha de arroz Vamos워요 Vou rentrar aqui 1 pari 1alyst Não 1 2 2 2 3 4 2 3 Vou colocar mais um pouquinho de farinha depois, um pouquinho, 2 colheres de sopa. Então, vamos lá. Não pode derramar Misturei tudo agora Coloquei pó e fermento Um pouquinho de canela e pó Mais ou menos meia colher de sul Menos de uma pontinha da colher Uma medida de fermento A tampinha do fermento Vamos misturar esse fermento Com carinho Vou trocar de fogo Na verdadeira, na outra forma Montei a forma errada É a forma menor do que essa Voltei Então já troquei a forma Montei essa aqui que é menorzinha Porque essa receita aqui tá pequena Então vou colocar aqui Esses gruminhos aqui é da aveia em floco Mas pode servir a farinha de aveia fininha O porno já tá meio aquecendo Forno aquecido a 180 graus O bolo vai assar de 35 a 40 minutos Dependendo do forno Da temperatura do forno de cada um 25 a 40 Às vezes até 45 minutos Vou terminar de assar Se eu não entrar eu digo a vocês Quantos minutos foi aqui Vou passar esse bolinho Vamos levar ao forno e ver como é que dá né Vamos ver Daqui a pouco vamos ver o resultado Daqui uns 40 minutos A gente vem daqui e vai voltar Então vamos desmontar o nosso ralo Passou e eu tirei Vou furar uma faca aqui Antes de ir tá bom Um pedaço aqui tava mole na hora Mas agora já tá assado e tá quente Mas como estou com pressa Eu vou virar aqui pra vocês verem Como ficou meu bolo de cenoura Ficou bem fofinho a massa Tá meu bolo Ficou bonito Ficou bem fofinho a massa Vamos ver como ficou Ficou de... Eita Não vai caindo o tripé Ficou a noite tá escuro Deixa eu abrir aqui a porta E se clarear E se clarear mais um pouquinho Então gente É o bolo De farinha de arroz Com aveia e cenoura Espero que vocês gostem Vamos cortar aqui pra ver como ficou E assim ficou o nosso bolo Tá bem quentinho Ó A textura do bolo Bem fofinho Bem fofinho Quente queimando minha mão Ai Jesus Ficou bem quente Ficou bem fofinho Hum Ficou só agora É uma caldinha de chocolate Mas não vou fazer calda de chocolate não Eu quero comer assim mesmo Esse bolo Esse bolo eu fiz hoje no feriado Mas eu não sei que dia eu vou subir esse vídeo Mostrar meu bolo Pra vocês Tchau Um beijo E até o próximo Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau Tchau Tchau